E depois, no ano de 77, eu fui tentar a sorte no ferroviário e graças à ajuda de muita gente eu consegui, no ferroviário, me tornar um principiante de jogador. Ainda não tinha a confirmação de que iria ser um jogador de futebol profissional, mas com o decorrer dos treinos, dos jogos do Sub-21, que na época era Sub-21, o Campeonato Amador, eu fui muito feliz, campeão cearense pelo ferroviário, artilheiro do campeonato daquela época, com 18 anos, jogando no Sub-21, já era uma façanha, e foi o que aconteceu. Do ferroviário, eu dei meu grande passo na carreira, que foi me transferir para a Ponte Preta de Campinas.